Boa tarde, são precisamente 12 horas e 52 minutos na cidade de Unaí, Minas Gerais, no noroeste mineiro. Estamos a um pouco mais de 150 quilômetros da capital Brasília, no Distrito Federal. Hoje são 28 de abril de 2015 e falaremos hoje nesta videoaula um pouco sobre herança e sexo. Meu nome é José Antônio Paniagua, sou professor, graduado em Biologia, com mestrado em Ciências Genômicas e Biotecnologia pela Universidade Católica de Brasília. Os mecanismos genéticos para determinação do sexo. A determinação do sexo é genética, não só a determinação quanto a diferenciação. O sexo cromossômico é estabelecido no momento da fecundação, pela entrada do núcleo do espermatozoide. Ou seja, pela presença do cromossomo Y. Aqui temos uma figura do cromossomo Y. Como você vai notar no decorrer desta videoaula, este é o menor cromossomo do cariótipo humano. E nós podemos notar nesta outra figura aqui, as gônadas ainda indiferenciadas, apenas um sistema de tubos ductos, como você pode ver aqui. Essas gônadas não sofreram ainda diferenciação na sétima semana do estágio embrionário. Mas aqui nós podemos notar, por exemplo, se houver Y presente ou Y ausente, essa presença vai determinar qual será o sexo gonadal do indivíduo. Esse esquema do cromossomo Y, nesse esquema, cada andar tem uma cor diferente. E a ordem desses andares dão características únicas ao cromossomo Y, em cada macho de mamífero, inclusive no homem. A determinação e a diferenciação das gônadas. As etapas de determinação e diferenciação das gônadas em ovários ou testículos e o desenvolvimento dos genitais externos envolve a expressão de uma cascata de genes. Além da expressão desses genes, também envolve a influência vinda de seus hormônios com seus respectivos efeitos. Então, nesta figura podemos observar o aparecimento de estruturas que vão dar origem à genitália externa. Como falamos pouco antes, até a sétima semana do estágio embrionário, não temos diferenciação dessas glândulas. Mas sabemos que o cromossomo Y está presente ou ausente. Caso ele esteja presente, isso será, dentro do esperado, dirigido para o sexo guanadal masculino. Então, aqui, sete semanas do estágio embrionário, com algumas mudanças, dez semanas. E depois, bem próximo ao nascimento, podemos observar aqui o membro, o pênis. Ou seja, então, podemos deduzir que o cromossomo Y estava presente desde aqui e por esse lado, por essa linha, observando que próximo ao nascimento, a genitália externa já é feminina. Então, podemos resumir que a determinação e a diferenciação das gônadas sexuais vem através da presença de cromossomos sexuais, macho, a presença do cromossomo Y, dos genes envolvidos nesses cromossomos, das gônadas, em que esses genes expressam suas proteínas. Essas gônadas vão produzir hormônios que moldarão a genitália externa, tanto no homem quanto na mulher. E isso também levará a um comportamento específico do sexo masculino ou feminino dentro do que é esperado. A expressão desse gene, existente no cromossomo Y, no braço curto, quase no limite do seu total, constitui o primeiro passo para a diferenciação sexual masculina em embriões. Esse gene, o SR-Y, codifica uma proteína com domínio HMG-BOX, comum entre proteínas com função reguladora de expressão e com interação com o DNA. Então, aqui eu fiz um esqueminha para você poder observar. Nesse esqueminha aqui nós temos o cromossomo Y, no seu braço curto, aqui no braço P, nós temos nessa região P1.13, o gene SR-Y, que determina o sexo. Aqui nós temos o gene, e aqui nós temos um total de 204 aminoácidos ao todo. Entre os aminoácidos de número 58 a 136, existe uma caixa, box, um domínio denominado HMG. E é este domínio que tem controle sobre a função reguladora da expressão. Aqui, nesta figura, nós temos a presença do cromossomo Y, e nele o gene SR-Y, que vai dirigir a diferenciação das gônadas do macho em testículos, por volta da oitava ou nona semana da fase embrionária, a nona semana que já pega um pouco da fase fetal, lembrando que a fase embrionária são precisamente 56 dias, será produzido, assim sendo dirigido, será produzido células de Sertoli fetal na oitava semana. Essas células produzirão o hormônio antimuleriano. A ação desse hormônio levará à involução dos tubos de Möller. Por este lado, podemos ver que, além das células de Sertoli, também são produzidas pela presença do gene SR-Y, células de Leiding, também fetais. Essas células de Leiding produzem o hormônio testosterona. A testosterona tem efeito para a evolução dos ductos de Wolf e, assim, os órgãos sexuais internos. A deidrotestosterona tem função de virilização da crista urogenital e da genitália externa do sexo masculino. Portanto, o fenótipo é masculino. Note que, aqui, enquanto há uma involução nos ductos de Möller, se o sexo fosse feminino, haveria uma evolução. Aqui, há uma evolução do ducto de Wolf. Caso o sexo estivesse sendo dirigido para o sexo feminino, então, isso aqui seria uma involução. Ou seja, há uma troca. Aqui, quando o sexo é masculino, é involução. E aqui, embaixo, é evolução. Se o sexo fosse feminino, aqui seria evolução. E aqui, involução. A expressão normal do gene SRY iniciais de região determinante do sexo na vida intrauterina induz as gônadas ainda indiferenciadas a se transformarem em testículos. Genes locados nos cromossomos sexuais e autossômicos interagem em fases restritas ou, então, em tempos diferentes, específicos, no processo de desenvolvimento do tecido gonadal. Interessante que hoje sabemos mais sobre essa diferenciação sexual, a determinação sexual. E sabemos que, além da presença do cromossomo Y, existem outros genes. E esses genes estão em locos diferenciados, tanto de cromossomos sexuais, quanto de cromossomos autossômicos, que também têm influência na formação do sexo. Essa influência é menor do que a influência do gene SRY. Mas existem outras influências genéticas, como podemos notar. Então, por essa figura aqui, você pode observar o cariótipo aqui, 46XY, a presença do Y, 46XXY ausente. Com a presença do Y, esse gene dirige a formação de testículos. Aqui, o hormônio testosterona, que vai induzir a evolução dos ductos de ovo. E este, por sua vez, induz os vasos deferentes, os canais deferentes, epidídimos e vesículas seminais. Ou seja, estruturas do aparelho reprodutor masculino. Aqui, esse outro hormônio, o anti-mulleriano, já vai regredir os ductos de Muller. Note que esse mesmo hormônio tem um efeito aqui, na presença do cromossomo Y, enquanto ele, esse hormônio, tem outro efeito aqui, na ausência de Y. Da mesma forma, o hormônio testosterona, tem um efeito aqui, de evolução desses ductos, enquanto este mesmo hormônio, tem um efeito contrário, na regressão, desses mesmos ductos. E aqui, para a formação da genitália externa, nós temos, o hormônio testosterona, ou de hidrotestosterona. Se você notar, bem, detalhadamente, você vai ver que, essas peças da genitália externa, são praticamente as mesmas, com poucas alterações. Por exemplo, pegando essa primeira aqui, o seio urogenital, ele está presente, tanto no sexo masculino, na genitália masculina, quanto na genitália feminina. Aqui, na genitália masculina, é uretra, na genitália feminina, é vagina. O tubérculo genital, na genitália masculina, é a glândula do pênis. Esse tubérculo genital, na genitália feminina, é o clítoris. Então, relembrando, a diferenciação, e a determinação sexual, inicialmente, é pela presença, de cromossomo, é o chamado, sexo, cromossômico. Esse sexo, cromossômico, tem influência, ou dirige, a produção de gônadas sexuais, é o sexo, gonádico, ou gonadal. Essas gônadas, produzem, os seus respectivos, hormônios, que tem, ação, direta, sobre, o sexo, fenotípico. Ainda relembrando, a nível molecular, existe, uma cascata de genes, envolvidos, na determinação, do sexo gonadal, como você pode, verificar, nesta figura. Então, aqui, partindo do tecido, mesoderma, nós temos, as gônadas, bipotencial, por que, bipotencial? Porque, essas gônadas, indiferenciadas, e elas teriam, então, tanto potencial, para, gerar, testículos, para o sexo masculino, como, para, gerar, ovários, para o sexo feminino. Mas, dado, a presença, de alguns genes, esses genes, com suas, respectivas, proteínas, com a sua transcrição, e tradução, nas suas, respectivas, proteínas, vão dirigir, o processo, para a formação, de testículos, com ação, como nós já falamos, anteriormente. por outro lado, podemos observar, já a nível celular, e tecidual, nessas duas figuras, na porção inferior, aqui, novamente, a crista gonadal, aqui também, é crista gonadal, essa crista gonadal, inicialmente, ela, é bipotencial, uma gônada bipotencial, não tem diferenciação, mas, a presença, ou ausência, do cromossomo Y, dirige, para que, essa crista gonadal, venha, a formar, tecido, masculino, aqui, a presença, não só do gene, SRY, como também, do SOX9, e, a produção, de células, células, como já falamos, anteriormente, células de Sertoli, que vai produzir, o hormônio, antimuleriano, as células, de Leiding, que vai produzir, a testosterona, e a testosterona, produzir, a de hidrotestosterona, com ação, em tecidos, que formarão, órgãos, para o sexo masculino, e, em cima, a mesma coisa, e, aqui, nessa outra figura, temos a origem, embrionária, das células gonádicas, então, primeiramente, células germinativas, primordiais, que vão dar origem, a espermatogônia, ou, a ovogônia, que são as células germinativas, que podem sofrer, meiose, inclusive, as únicas, do corpo humano, e, aqui, nós podemos observar, o epitélio celômico, que, por um lado, dá origem, as células de Sertoli, para o lado, do sexo masculino, para o outro lado, as células granulosa, para o sexo feminino, eventos que evidenciam, que o cromossomo X, é o responsável, pela diferenciação sexual, então, alguns desses eventos, que nos dá, evidência, da responsabilidade, da presença, do cromossomo Y, para a diferenciação sexual, é o fato, por exemplo, de indivíduos, cujo cariótipo é 45X, ser mulheres, ou também, esse outro exemplo, quando indivíduos, com cariótipo 47X, XY, são homens, se você notar direitinho, nesse cariótipo, temos 45 cromossomos, ao invés de 46, que é o normal, esperado, e aqui, o Y está ausente, todos os indivíduos, com síndrome de Turner, esse cariótipo, é dessa síndrome, todos esses indivíduos, são mulheres, enquanto aqui, síndrome de Klenfelter, todos esses indivíduos, embora, tenha 2X, e as consequências, disso, mas todos eles, pela presença, de um único Y, são do sexo masculino, são homens, e aqui, eu deixei, duas pranchas, para que você, pudesse fazer, uma revisão, geral, do que vimos, até aqui, depois, você analisa, isso com mais tempo, e eu passo, para frente agora, o sexo cromossômico, com o fenótipo, oposto, na meiose, pode ocorrer, casos, de permuta, gênica, defeituosa, entre, os cromossomos, X e Y, e, nesses casos, ocorre o seguinte, o indivíduo, que apresenta, o sexo, cromossômico, feminino, XX, vai ser, macho, macho, mesmo, tendo, o sexo, cromossômico, feminino, XX, por outro lado, por outro lado, o indivíduo, que apresenta, o sexo, o sexo, cromossômico, XY, vai, apresentar, o fenótipo, feminino, isso, porque, nessas, regiões, de homologia, entre, o cromossomo, X, e o cromossomo, Y, na meiose, na troca, de material genético, ocorre, uma permuta, gênica, defeituosa, e, vai ocorrer, a presença, de um sexo, cromossômico, ao mesmo tempo, que ocorre, a presença, de um fenótipo, oposto, sexo, cromossômico, feminino, fenótipo, masculino, aqui, a gente tem, o crossing, over, desigual, entre, o cromossomo, Y, e o cromossomo, X, então, algumas, regiões, já foram, descobertas, em que, há, um crossing, over, são regiões, de homologia, entre, X, e Y, como veremos, na figura, seguinte, aqui, você pode, notar, um esquema, do cromossomo, X, e um esquema, do cromossomo, Y, e, essas regiões, de cruzamentos, aqui, essas linhas, estão nos mostrando, as regiões, homólogas, entre, os cromossomos, X, e, Y, e, gene, apenas, no cromossomo, Y, próximo, ao limite, da região, pseudo, autossomal, seria, esta, esta região, aqui, nós temos, por exemplo, o gene, SRY, que é, ausente, no cromossomo, X, estudos, em homens, 46, XX, e o sexo, reverso, apresenta, sexo, reverso, mutações, no gene, SRY, leva, a um cariótipo, um 46, cromossomos, a presença, do cromossomo, X e Y, mas, o fenótipo, é feminino, então, mutações, nesse gene, pode, me dar, um sexo, cromossômico, referente, ao masculino, porém, o fenótipo, apresentado, pelo indivíduo, é feminino, avaliações, cromossômicas, em homens, 46, XX, cariótipo, 46, XX, dada, essa, notação, científica, aqui, o cromossomo, X, com, o gene, SRY, que é anormal, isso é anormal, o gene, RSY, ocupa, essa, região, do braço, curto, do braço, P, do cromossomo, Y, e ele, não está presente, em X, mas, quando esse gene, está presente, em X, num crossing, defeituoso, vamos ter, esses sexos, contraditórios, classificação, dos níveis sexuais, sexo genético, as notações, que você já conhece, 46, XX, ou 46, XY, feminino, masculino, o sexo gonadal, testículos, e ovários, o sexo genital interno, aparelho reprodutor feminino e masculino, um dos dois, ou até mesmo a possibilidade rara dos dois, o hermafroditismo verdadeiro, o sexo genital externo, ovário, permanecem sem indução em fêmeas, testículo, próstata, pênis, e uretra peniana, escroto e testículo, então, esse sexo genital aqui, é masculino, sexo psicológico, ou sexo social, o gênero sexual, identidade e desempenho pessoal, essa orientação sexual, digamos assim, caracteres sexuais secundários, e alterações pubertárias, mulheres pelos axilares, ou seja, é mais definido, em mulheres, os pelos que nos homens, que é no corpo inteiro, e públicos, pelos axilares, e públicos em mulheres, seios, mais desenvolvidos, e menstruação, menstruação, etc. em homens, pelos axilares e públicos, em várias regiões do corpo, em algumas com maior concentração, tipo na barba, por exemplo, alteração da voz, etc. Um cromossomo X não é transcrito, por esta figura, você pode observar, que na fase embrionária, na fase de blastocisto, o nome que se dá é uma fase embrionária, nos humanos, nos outros animais, esta mesma fase, é denominada de fase de blástula, então, aqui, ocorre a inativação, de um dos cromossomos X, presente, nas fêmeas, de mamífero, inclui-se aí a mulher, é claro. Um dos cromossomos, de origem paterna, e de origem materna, será inativado. Essa escolha, ela é aleatória, na grande maioria das células, mas depois, de escolhido, qual dos dois cromossomos, será inativado, ali eu tenho uma linhagem, em que, todos os cromossomos, paterno, são inativos. Numa outra linhagem, nas fêmeas de mamífero, um outro cromossomo, materno, de origem materna, é que será, o cromossomo inativo. Então, no início da embriogênese, um cromossomo X, é inativado. Em mulheres, por exemplo, esse cromossomo X, inativado, é conhecido, como corpúsculo de bar. Esse cromossomo X, em forma de baqueta de tambor, está preso, ligado, a face interna, da membrana carioteca, da membrana nuclear. Metade, das células, de uma mulher, tem o cromossomo X, de origem paterna, inativo, no núcleo interfásico. Enquanto, a outra metade, das células de uma mulher, tem o cromossomo X, materno, inativo. Então, a mulher tem duas linhagens celulares, com cromossomos, de origem, materna ou paterna, diferente, para cada linhagem, específica. Então, aqui, nessa figura, você pode verificar, aqui, uma linhagem de células, com um cromossomo ativo, por exemplo, cromossomo paterno, e outra linhagem, com outro cromossomo ativo, então, o cromossomo materno. Cada uma dessas células, se divide por mitose, um processo em que a célula, uma célula é clonada em duas, e este cromossomo inativo, vai sendo distribuído, na descendência dessa linhagem, e o mesmo ocorre do lado de cá. Portanto, uma mulher é um mosaico de clones, com o X ativo, de origem materna ou paterna. As mulheres são mosaicos, de cromossomos X inativos, ou ativos, e isso é um mecanismo fisiológico, normal, esperado, natural, que equilibra a expressão, de genes ligados ao cromossomo X, em machos e fêmeas. Segundo Mary Lyon, na sua hipótese de mecanismo, de compensação de dose cromossômica, as fêmeas dos mamíferos, compensam a dose dupla, de seus cromossomos X, dos seus dois X, inativando um deles, e esse cromossomo X inativado, hoje é conhecido, por corpúsculo de Barr, em homenagem, aos estudiosos, que fez essa descoberta. E aqui nós podemos observar, numa célula de epitélio bucal, a presença, do corpúsculo de Barr, aqui no leucócito neutrófilo, a presença, também, do corpúsculo de Barr, que é também conhecido por cromatina sexual. Mas como é feito essa inativação de um dos dois cromossomos nas fêmeas de mamíferos? Então, observando essa figura aqui, podemos notar o seguinte, aqui eu tenho a representação de dois cromossomos X, essa faixa é o centro de inativação de cada cromossomo X. Você pode notar que neste cromossomo que a faixa está ocupada, ocupada por um complexo proteico, isto é, proteínas ligadas umas às outras, e a função desse complexo proteico é uma função repressora da inativação, portanto, não haverá aqui inativação. esse complexo se liga no centro de inativação de um dos cromossomos, e essa escolha é aleatória, randômica, como já falamos, e você vai notar aqui nesta sequência que esta região do centro de inativação de cada cromossomo, nesse caso aqui, onde não há ligação do complexo proteico, ela vai se esparramando, vai tomando conta do corpo do cromossomo. Quando você observa da esquerda para a direita, você nota que a faixa aqui é menor, aqui maior, e aqui ela já tomou conta do cromossomo inteiro. CHIC são as iniciais para centro de inativação do cromossomo X. Então, assim é feita a inativação de um dos cromossomos X presente no sexo feminino. Observando essa figura aqui, podemos notar a presença de dois cromossomos X. Este, em cinza, é o cromossomo X inativo, e este, em laranja, é o cromossomo X ativo. Você pode notar que este gene, gene X, no cromossomo X inativo, ele produz, ele tem um produto, um RNA. E esse RNA produzido pelo cromossomo X inativo, ele vai cobrir, ele vai ligar ao cromossomo X, a um dos cromossomos X, e torná-lo inativo. Quando você compara esta figura com esta aqui, do cromossomo X ativo, você nota que este mesmo gene, aqui, X, não produz nenhum RNA. Portanto, não produzindo nenhum RNA, esse RNA não se ligará a este cromossomo X em especial. E, portanto, este cromossomo X é o escolhido para ser ativo. Que é o que falamos aqui. Um pouco do que falamos aqui. Esta é uma região crítica. Por quê? Por que esta é uma região crítica? porque, caso não ocorra a produção desse RNA, então, esses dois cromossomos ficarão ativos. E, dependendo da fase em que isso ocorre, isso é letal, como veremos um pouco mais à frente. O centro de ativação do cromossomo X, X, organiza o processo de inativação. região do DNA que se encontra na banda do cromossomo X, XQ13. XT é um gene cujas iniciais é inativation, specific, transcript. É o gene fundamental no mecanismo de inativação do cromossomo X. X. E, quando esse gene está ausente, como foi dito, isso é crítico, também é ausente a ativação. O X fica ativo. Quando o gene X está ausente, os dois cromossomos X em mulheres permanecem ativos. E isso pode ser letal. Um cromossomo X é transcricionalmente ativo, enquanto o outro é inativo. o gene ligado ao cromossomo X funciona duas vezes mais em machos do que em fêmeas. É um dos mecanismos de compensação de dose entre os dois sexos. As mulheres homozigotas para genes presentes no cromossomo X não apresentam a característica mais intensa que os machos hemizigóticos. em herança em características ligadas ao cromossomo X como os machos apresentam um único cromossomo X os machos normais que não são por exemplo portadores da síndrome de Klenifelter esses machos normais tendo apenas um cromossomo X são então hemizigotos ou seja não tem homens para características ligadas ao X que são homozigotos dominantes ou homozigotos excessivos todos são hemizigotos com ou sem a presença do alelo para a normalidade ou do alelo para por exemplo uma característica doentia aqui nós temos o cromossomo XY então presente em uma célula do sexo masculino a possibilidade de herdar um desses dois cromossomos é meio porque são dois eventos herda X ou herda Y mas normalmente se herda apenas um dos dois no caso da fêmea os dois cromossomos são X portanto a probabilidade de um filho herdar um dos cromossomos X da mãe é um a probabilidade é um ou seja 100% porque os dois cromossomos são X se ele não herdar um X esse filho herdará o outro se o complexo proteico se liga ao cromossomo X nós temos esse cromossomo X ativo ativado expressa os seus genes ligados a ele porventura se o complexo proteico não se liga ao cromossomo X que que ocorre esse cromossomo X ele é inativo é inativado ou seja sem aumento da expressão dos genes ligados ao cromossomo X por que que não tem aumento da expressão dos genes ligados ao cromossomo X porque espera-se que um desses dois cromossomos será inativado ainda na fase embrionária a partir da definição do cromossomo X a ser inativado o gene X é expressado mas apenas transcrito e não traduzido em proteína e esse RNA oriundo da transcrição do gene X ele envolve um dos cromossomos X para a sua inativação a expressão do gene X portanto determina o silenciamento genético de todos os genes desse cromossomo X que se encontra inativo em uma das linhagens celulares da mulher que é o mosaico as mulheres heterozigotas com displasia ectodérmica anidrótica tem um mosaico de setores de regiões com e sem glândulas sudoríparas como você pode ver aqui aqui nós temos uma figura que representa três mulheres e essas três tem regiões ou seja setores com presença de glândulas sudoríparas glândulas produtoras de suor e regiões sem a presença de glândulas sudoríparas ou seja essas três mulheres tem regiões onde elas soam e que não são as mesmas regiões em mulheres diferentes você pode observar nessa figura também o que ocorre aqui então supondo que essas regiões aqui em amarelo sejam as regiões sem ausentes de glândulas sudoríparas essas outras regiões aqui não em amarelo a cor de pele mesmo são as regiões onde há glândulas sudoríparas e portanto a produção de suor um X não é transcrito originando mosaicismo então no zigoto o cromossomo X herdado de um dos progenitores aqui representado por XM com alelo M e esse alelo M condiciona a cor laranja na pelagem de gatos nesse caso aqui temos um outro cromossomo X com alelo P P de paterno herdado de outro progenitor aqui nós temos uma gata cálico e essa gata exibe duas cores em um fundo branco a cor laranja é proveniente do X de origem materna expressado enquanto preto eu vou chamar aqui de cor mesmo entendendo que preto é absorção de todos os comprimentos de onda do espectro solar então essa cor preta entre aspas é proveniente do X de origem paterna o fundo é branco e duas cores se apresentam sobre esse fundo o laranja vem unicamente do sexo feminino enquanto o preto vem do sexo masculino se essa gata tivesse apenas genes recessivos ela seria preta se ela tivesse apenas genes dominantes ou seja genes em homo ozigoase dominante ela seria laranja com vários tons como ela é heterozigota aqui é o caso de uma herança intermediária portanto essa gata expressa esses dois genes tanto o de origem materna quanto o de origem paterna genes para cor de pelagem a inativação de um cromossomo x ela é seletiva ou seja ocorre inativação preferencialmente do cromossomo x que tem a mutação ela pode ser uma inativação negativa ao preconizar preferir a inativação do cromossomo x que não tem a mutação mantendo ativo o x mutado quando isso ocorre em heterozigotos em heterozigotas mulheres heterozigotas desenvolve a distrofia muscular de duchene que é uma doença ligada ao cromossomo x e portanto mais presente em homens mutação em x proporciona alteração no processo aleatório no processo de escolha de um dos cromossomos que será inativado aqui nós temos uma figura mostrando como ocorre o mosaicismo nas mulheres depois você pode dar uma olhada com maior detalhe e tempo nessa figura lembrando o gene x é necessário e suficiente para induzir a inativação de um dos cromossomos x em células embrionárias mas o gene x não é capaz de induzir inativação em células adultas esse gene é expresso apenas pelo alelo do gene x inativo ou pelo alelo presente no gene x inativo assim podemos observar e fechar o assunto entendendo que existem algumas características do processo de inativação de um dos cromossomos x sendo este um processo incompleto falho é que 15% dos genes do cromossomo inativo escapam dessa inativação por isso é um processo falho a região pseudoatossômica ou seja a região de homologia entre x e y alguns genes escapam a região pericentromérica ou seja em torno do centrômero cerca de 30% dos genes ali presentes no braço p também escapam da inativação 10% dos genes tem inativação variável entre mulheres diferentes existem outros mecanismos de compensação de dosagem cromossômica além da inativação de um dos cromossomos x em células embrionárias em torno do 15º dia a ativação de dois cromossomos x é letal em células diploide a ativação de dois cromossomos x é um evento raro e que raramente também ocorre em células normais ou células neoplásicas esse processo é fixo porque assim que um cromossomo x é inativado em uma célula por mitose ou por clonagem ele é distribuído nas linhagens descendentes seguintes é um evento estável que determina o mosaicismo somático o cromossomo x inativo em 85% do seu cromossomo 85% de toda a carga de genes no cromossomo ele é reativado nos ovostos pouco antes da meiose então não esqueça esse cromossomo inativo ele volta a ficar ativo nos ovostos antes de ocorrer meiose e quando é que ocorre meiose ainda na fase embrionária parando em uma dessas fases e só voltando a continuidade caso o núcleo de um espermatozoide penetre neste ovosto em metáfase para que ele termine a meiose e vir a formar o óvulo tão erradamente denominado de óvulo antes mesmo da entrada do núcleo do espermatozoide herança monogênica ligada ao x conhecida também por herança ligada ao sexo aqui podemos observar um ideograma um ideograma uma representação de um cariótipo aqui temos o cariótipo ou seja aqui temos a presença de cada par de cromossomos da espécie humana e eu posso observar por esse cariótipo 22 pares de cromossomos autossômicos não relacionados as características sexuais e um par de cromossomos denominado cromossomos alossomos ou cromossomos sexuais nesse caso XY e esses dois cromossomos estão associados às características sexuais sexuais estrutura dos cromossomos sexuais note cromossomos sexuais de mamíferos evoluíram de um par autossômico a cerca de 300 milhões de anos atrás nessas figuras você pode observar e fazer uma comparação entre as estruturas dos cromossomos X e Y com o tempo você observa essas figuras melhor padrões de herança que podem ser identificados através do estudo de heredogramas então aqui nós temos alguns heredogramas e eu posso observar através de uma análise deles que aqui eu tenho uma herança autossômica recessiva autossômica dominante aqui uma herança ligada ao cromossomo Y também conhecida como herança holândrica pelo fato de estar presente em todos os homens você pode notar que todo símbolo que representa o sexo masculino nesse heredograma aparece pintado colorido portanto essa característica está presente em todos os homens aqui eu tenho uma herança ligada ao X e recessiva diferentemente deste heredograma alguns homens alguns símbolos para o sexo masculino estão pintados mas nem todos como você pode observar e eu não tenho nesse heredograma nenhum símbolo do sexo feminino pintado me dizendo que não existe ou ocorre muito pouco essa característica no sexo feminino aqui temos um heredograma que pode ser referente a uma herança ligada ao cromossomo X e uma herança dominante por que? porque eu tenho mais sexo feminino apresentando a característica do que o sexo masculino e como o homem o pai passa a todas as suas filhas filhas a todas as meninas um cromossomo X como ele tem apenas um cromossomo X na normalidade esse cromossomo X torna ele doente com a característica e ele é herdado pelas filhas que também vão manifestar a característica como a característica aqui é dominante basta um alelo dominante para que a característica venha a se manifestar e aqui temos apenas o cromossomo Y estrutura de um cromossomo Y o menor cromossomo do cariótipo humano e esse cromossomo diminui cada vez mais como veremos num gráfico lá na frente aqui podemos comparar os dois cromossomos aqui no cromossomo X a gente tem mais de mil genes já conhecidos esta inativação do cromossomo X ela é muito subjetiva no cromossomo Y nós temos alguns genes cerca de 70 genes mais ou menos essas regiões aqui nas pontas chamadas de par par de região pseudo autossômicas são regiões homólogas entre o par Y X estrutura funcional do cromossomo X no cromossomo X podemos encontrar 5% do genoma nuclear em 160 mil pares de base de bases 99.3% da sequência do cromossomo X é uma sequência eucromática ou seja uma sequência que pode ser lida e traduzida em proteínas sobre a quantidade de genes 1098 genes codificantes e 699 genes conhecidos no cromossomo X mesmo assim tem uma base uma baixa densidade gênica em torno de 7,1 genes com genes funcionais em ambos os sexos no sexo masculino e no sexo feminino o cromossomo X está dividido em regiões funcionais refletindo fenômenos de inativação e ativação como por exemplo 85% desse cromossomo é inativo e cerca de 15% é ativo algumas regiões do cromossomo X como essa região XCR e numa figura anterior você pode observar a melhor essa região é conservada em X ou seja os genes presentes são presentes há muito e muito tempo atrás e são descendentes de um cromossomo autossômico essa outra região XAR é uma região adicional do cromossomo X que também é uma adição de outro cromossomo autossômico então note que o cromossomo X atual é uma adição de regiões de cromossomos autossômicos herança ligada ao cromossomo X e nessa figura nós podemos notar que é esta região aqui em amarelo que é uma região não homóloga ou seja diferente e presente apenas no cromossomo X os genes que estão presentes deslocados nessa região do cromossomo X podem expressar características doentias que é o que nós passaremos a ver da agora pra frente nessa videoaula esses genes não se distribui igualmente nos dois sexos claro que não porque essa porção do cromossomo X ela é inexistente no cromossomo Y não há transmissão direta de homem para homem não pois essa essa região é ausente em Y portanto não tem como um homem um pai transmitir aos seus descendentes há mais homens afetados quando a herança é ligada ao cromossomo X e recessiva do que mulheres mas apenas quando essa característica for recessiva como vimos no heredograma anterior essa característica é transmitida por homem afetado para todas as suas filhas para 50% de seus netos então é indiretamente porque diretamente o homem não passa o seu cromossomo X aos seus filhos e as filhas deste homem é que pode passar esses cromossomos aos seus netos como aqui portanto os homens afetados são aparentados pelas mulheres heterozigotas dado a probabilidade de 50% de herdar um desses cromossomos ou herdar o cromossomo que tem o gene para uma determinada característica doentia os homens afetados geralmente tem filhos normais por não passar cromossomo X para os seus filhos e no caso das mulheres mesmo passando um cromossomo X para suas filhas se a característica for recessiva essas filhas serão portadoras do alelo para a característica doentia porém geralmente não manifestará essa característica por ela ser recessiva a característica recessiva só se manifestará na presença do seu alelo em dose dupla duas cópias de cada gene ligada ao X e desvio da inativação manifestações clínicas são muito variáveis em mulheres heterose gotas para características doentias ligadas ao X desde essa variação é desde absolutamente normal até totalmente afetada genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X quando esses genes são dominantes o caráter é transmitido pelas mães a todos os seus dependentes não importando o sexo e pelos pais é transmitido apenas para suas filhas quando o gene é dominante quando esses genes esses alelos são recessivos a característica através do gene é transmitida pelas mães apenas aos filhos aos filhos homens as meninas só apresentarão a característica se o pai tiver o gene como é recessivo o gene tem que vir dos dois pais para que possa ser manifestada a característica recessiva aqui temos uma figura mostrando os dois cromossomos sexuais os alossomos também chamados assim a região de homologia a região não homóloga a região restrita a um dos sexos e aqui temos uma figura mostrando o cromossomo Y e a locação o local em que está alguns desses genes associados a doenças ligadas ao X e sendo elas recessivas como no caso da distrofia muscular de Duchenne ou dominante como no caso da síndrome do X frágil é algumas dessas doenças que vamos falar mais adiante mas existe um número enorme de características doentias ligadas ao cromossomo X que são recessivas ou dominantes heranças sexuais excessivas e dominantes o daltonismo verde e vermelho presente no cromossomo X a hemofilia também recessiva mais de um tipo a síndrome do X frágil a distrofia muscular de Duchenne todas no braço Q do cromossomo X e temos como herança ou característica dominante o raquetismo hipofosfatêmico e a incontinência pigmentar do tipo 1 ou do tipo 2 e aqui temos um erro a síndrome do cromossomo X X frágil também conhecida de Martin Bell é um homenagem ao seu descobridor ela é dominante e não recessiva como está aparecendo aqui aqui nós temos dois heredogramas um demonstrando herança recessiva ligada ao X e o outro heredograma herança dominante ligada ao X aqui novamente a figura de um cromossomo X e os seus locos com suas possibilidades de manifestações dessas doenças associadas a genes locados no cromossomo X hemofilia a hemofilia do tipo A está associada a ausência ou a um defeito na proteína denominada fator 8 a proteína fibrina que é um dos fatores importantíssimos de coagulação uma proteína essencial para desencadear toda a cascata de coagulação sanguínea no indivíduo no indivíduo o sangue coagula em contato com o ar atmosférico entre 2 a 8 minutos enquanto no indivíduo hemofílico a formação do fator 8 da fibrina a última reação para a coagulação sanguínea é afetada e a coagulação fica comprometida por prolongar-se entre meia hora a 22 horas então olha a diferença de tempo na normalidade a coagulação é feita entre 2 a 8 minutos quando há ausência ou defeito nessa proteína esse fenômeno de coagulação esse processo de coagulação sanguínea pode durar levar de meia hora a 22 horas para acontecer e a doença como é que ela é tratada ela é controlada desde 1960 com injeções regulares dos fatores de coagulação deficiente da fibrina fibrina liofilizada de preferência porém alguns indivíduos hemofílicos desenvolve anticorpos denominados haloanticorpos que são inibidores desses fatores que são lidados como tratamento ou seja o indivíduo produz anticorpos que atrapalha emperram seu próprio tratamento a severidade da hemofilia a é a hemofilia encontrada em 80% dos pacientes com hemofilia varia de acordo com o percentual de fator 8 de coagulação produzido a maioria dos pacientes apresentam menos que 1% de produção desse fator 8 de coagulação e portanto nesses pacientes a hemofilia é mais severa aqui temos um quadro mostrando a cascata de reações químicas para a produção da coagulação como você pode notar a fibrina é a última reação para a existência do coágulo aqui tem uma nota apenas para você ver o que já foi estudado sobre hemofilia depois você dá uma lida nessa nota sangramento e lesões são comuns em hemofílicos e o tratamento baseia-se no tempo de sangramento contagem de plaquetas que está associada a sangramentos hemorragias e o tempo de protombinas como já dito os níveis de gravidade são variáveis dependendo do quanto o paciente hemofílico consegue produzir do fator 8 e é mais severo naqueles indivíduos que não produz o fator 8 de coagulação sanguínea aqui nós vamos observar algumas fotos primeiramente nessa foto você pode observar os hematomas na região toráxica dorsal e abdominal desse paciente aqui a gente observa um edema no joelho o chamado hermatoma de um paciente e aqui a sinovite a inflamação sinovial nos membros superiores destaques nas mãos nos punhos desse paciente os sangramentos podem ocorrer em diversos pontos como você pode observar nessa figura cada ponto aqui em vermelho inclusive sangramento intracraniano é possível ocorrer sangramento nos olhos nariz e outras regiões do corpo aqui você tem por exemplo uma figura mostrando que o indivíduo pode ter vômitos com sangue ematêmese e fezes com sangue melenas aqui eu tenho um heredograma da hemofilia e você pode notar aqui uma mulher normal os dois cromossomos X sem o alelo para hemofilia aqui o homem é um homem hemofílico portanto afetado e o alelo para hemofilia aqui no cromossomo X e você nota que o cruzamento nos permite entender que quando eu cruzo esse ovosto com aquele espermatozoide eu tenho uma mulher XX portadora do gene do alelo para hemofilia quando se cruza esse ovosto com aquele espermatozoide espermatozoide Y eu tenho uma mulher que não é portador que não é portador eu tenho um homem e esse homem não é portador do alelo para hemofilia portanto é um homem normal XY com o alelo da hemofilia ausente quando eu cruzo este este ovosto com este espermatozoide eu tenho eu tenho a formação novamente de uma mulher portadora do alelo para hemofilia portanto não apresenta a característica e quando a gente faz esse cruzamento esse ovosto com aquele espermatozoide tem-se um homem também normal ou seja quando a mulher é normal e o homem é afetado teremos então todos os filhos normais com todas as filhas sendo portadoras caso mude essa situação ou seja passando de uma mulher normal para uma mulher portadora ou seja que tem apenas um dos alelos para hemofilia portanto essa mulher é heterosigota ela é normal tem apenas uma cópia do gene para hemofilia e como a hemofilia é uma característica recessiva a característica recessiva só se manifesta na presença de seu alelo em dose dupla o que essa mulher não tem aqui eu tenho um homem normal e fazendo o mesmo cruzamento que fizemos do outro lado você vai observar que isso proporciona uma descendência constituída por 50% das mulheres normais 50% das mulheres normais porém portadoras e 50% dos filhos homens normais homens contudo 50% dos filhos homens são hemofílicos apresentarão a característica isso se eu separar em sexo separando em sexo de 100% das mulheres 50% são portadoras 50% são normais não sendo portadoras 100% dos filhos homens dos descendentes do sexo masculino metade deles são normais metade metade deles terão a presença do alelo para hemofilia portanto espera-se que desenvolverão essa doença aqui eu deixei quatro figuras para você analisar com mais tempo homens hemofílicos são hemizigotos porque só tem um alelo presente no único cromossomo X que tem homens homozigotos para hemofilia só em casos de síndrome de Klinfelter por exemplo a frequência da hemofilia em homens é um homem para cada 10 mil portanto em mulher como mulher tem dois cromossomos X essa frequência é X vezes X ou seja 10 mil vezes 10 mil e portanto a cada 100 milhões de mulheres matematicamente falando uma apresenta hemofilia esse dado não é bem assim a gente sabe que eu encontro um número de mulheres hemofílicas muito maior que 1 nesse total de mulheres mas matematicamente é isso que dá X vezes X se X é igual a 10 mil 10 mil vezes 10 mil são 100 milhões aqui vemos um descompasso entre a matemática e isso que nós podemos chamar de realidade mundo perceptível aqui eu fiz um quadro para mostrar para vocês os fenótipos uma mulher normal os dois alelos para produção de fibrina que é o alelo a gasão alelo dominante mulher portadora tem pelo menos um alelo portanto vai produzir fibrina em maior ou em menor quantidade portanto pode apresentar a hemofilia de modo mais brando aqui uma mulher aqui está escrito daltônico mas não é desculpe a falha aqui é uma mulher com hemofilia com os dois alelos recessivos portanto nenhum dos dois produz a fibrina um homem normal com um alelo dominante é o suficiente para produzir a fibrina como é aqui também e aqui esse homem não apresentará de forma alguma essa hemofilia porque esse alelo consegue produzir sozinho a quantidade necessária de fibrina e um homem afetado pela hemofilia aqui não temos a presença do alelo dominante ou a gasão que consegue produzir a fibrina ou seja o fator 8 novamente desculpe pelo erro aqui eu quis colocar mulher hemofílica e aqui homem hemofílico aqui eu deixei duas figuras para que você possa analisar um heredograma com o padrão de distribuição de hemofilia na família e aqui um outro heredograma para que você possa cuidadosamente preencher esses espaços e depois verificar se está certo nos últimos slides desse conjunto de slides que não será mostrado na videoaula o gene para hemofilia está localizado na extremidade do braço que portanto do braço longo do cromossomo x as mutações desses genes desse gene para hemofilia incluem deleções ou seja não existe aquela parte do gene inserções parte a mais inversões troca de pedaço de cromossomo e mutações de ponto mutação pontual onde é trocado apenas uma base por outra base a mutação mais comum para os casos de hemofilia A é uma inversão que deleta o terminal carboxila do fator 8 então a proteína tem que ter um terminal carboxila COOH e é deletado no fator 8 fazendo com que essa fibrina seja defeituosa aqui eu tenho uma figura mostrando o esquema do cromossomo X e exatamente onde está locado o gene para a hemofilia do tipo A aqui na região do braço longo você pode notar que aqui é o braço longo porque aqui é o braço P o braço curto em XQ27.1 temos então o gene para a hemofilia do tipo A aqui a hemofilia do tipo A o alelo está aqui colocado nessa região na ponta e para a hemofilia do tipo B o alelo está aqui XQ27.1 Uma outra característica é o daltonismo também ligado ao X e recessiva é uma doença visual hereditária ligada ao cromossomo X em que o indivíduo tem deficiência na diferenciação de cores ou seja de comprimento de ondas pela não expressão do gene para a cor verde ou vermelho na retina lembrando que quando o daltonismo é para o azul o gene para esse tipo de daltonismo não está situado no cromossomo X e sim em um cromossomo autossômico por isso esse tipo de daltonismo para o azul não está sendo relatado aqui os homens daltônicos 8% tem um gene recessivo e são hemizigotos e as mulheres daltônicas 0,64% devem ser homozigotas recessivas a patogenia ou seja os mecanismos para o daltonismo geralmente ocorre em deleções nas regiões homólogas entre X e Y e essas deleções ocorrem quando há um crossing over desigual ou seja na meiose esses cromossomos se emparelham para trocar em pedaços e quando o crossing over ocorre de modo desigual há deleções que deságuam no daltonismo aqui você pode ver nessas figuras alguns números que eu coloquei para você ver se consegue observá-los caso você não consegue pode fazer deverá fazer alguns exames para ver o que pode estar ocorrendo com a sua visão e aqui um quadro mostrando como fica os genótipos e os fenótipos tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino então quando o fenótipo é homozigoto dominante o indivíduo é normal é heterozigoto o indivíduo também é normal sendo do sexo feminino é homozigoto homozigoto recessivo a mulher é daltônica lembrando que homozigoto só pode ocorrer no sexo feminino só no sexo feminino porque a fêmea apresenta dois cromossomos e esses alelos estão situados em uma região do cromossomo x que não há analogia ou homologia com o cromossomo y no sexo masculino o homem é hemizigoto para normalidade tem um alelo dominante que produz a proteína para a visão normal ou o homem é daltônico quando tem um alelo recessivo e não produz a proteína para a visão normal ainda sobre o daltonismo esse gene está locado no cromossomo x embora que esteja 7 onde esse gene da fotopsina uma proteína para o cone azul desculpa para o cone azul está nesse cromossomo no cromossomo 7 por isso eu disse anterior que isso não seria relatado naquela prancha porque lá estávamos relatando apenas quando o gene estava presente no cromossomo x que é o daltonismo para vermelho ou verde e aqui é para o azul o azul então o gene para o azul cone para o azul está presente no cromossomo 7 os genes dos fotopigmentos dos cones para vermelho e verde se encontram locados no cromossomo x de acordo com melo e vários outros autores pessoal então o ser humano tem 3 cones um cone para azul para vermelho e para verde e dependendo do estímulo luminoso da intensidade do estímulo luminoso podemos perceber o espectro solar o sete comprimento de ondas além de perceber também uma quantidade enorme de tonalidades de cores ou de comprimento de ondas ao se nomearem as discromatopsias ou seja doenças da visão relacionada a cores por convenção são usados prefixos gregos e esses prefixos é para primeiro segundo e terceiro protos para primeiro deúteros para segundo e tritos para terceiro assim sendo essas doenças as discromatopsias doença referente a cor são denominadas protanomalia deuteranomalia e tritanomalia aqui nós temos uma figura mostrando aqui para o fator 8 de coagulação ela não deveria estar aqui deveria estar lá nas pranchas falando de hemofilia mais uma vez eu te peço desculpas por mais este erro mas é o gene do fator 8 da fibrina do fator 8 de coagulação aqui está os seus exons o RNA produzido por este gene e aqui a proteína esse gene como nós vimos ele está localizado no cromossomo X no braço longo produz uma proteína com 2351 aminoácidos uma proteína enorme como você pode notar principalmente quando você compara com a insulina que tem apenas 51 aminoácidos nota as situações de defeito do eixo vermelho e verde são as mais frequentes e estima-se que 5% dos homens sejam deuteranômalos defeitos envolvendo os cones azuis são raros e estão nos autossomos cromossomos autossomos com prevalência de cerca de 1 para cada 13 mil homens daltonismo aqui você tem um heredograma para analisar com o tempo aqui você tem outro heredograma e aqui nós temos um casamento consanguíneo a consanguinidade sugere herança autossômica recessiva meninos meninos não herdam do pai o caráter ligado ao x exceto os meninos anormais cromossomicamente falando porque todo filho recebe do homem apenas um cromossomo y dentro do esperado epidemiologia e diagnóstico da distrofia muscular de duchene a distrofia muscular de duchene é a designação coletiva de um grupo de doenças musculares a distrofia muscular e nessas distrofia muscular temos a distrofia muscular de duchene que é uma das mais severas de todo o conjunto das distrofias musculares essa distrofia ela é hereditária e progressiva esta é uma frase histórica deixada por giliane duchene em 1868 primeiro indivíduo a estudar a distrofia muscular que em homenagem a ele levou seu nome duchene ou duchene a incidência da distrofia muscular de duchene é um indivíduo para cada 3.500 recém-nascidos masculinos note que geralmente a morte ocorre nos indivíduos quando o giliane em torno de 16 a 19 anos e esse percentual varia entre 50 a 90% desses indivíduos o início é o início dos sinais é antes dos 4 anos com queixas comuns essas queixas são essas queixas comuns são quedas tombos frequentes marcha andado desajeitado dificuldades que o indivíduo enfrenta para subir escadas por exemplo deficiência mental ocorre em 30% dos pacientes acometidos pela distrofia muscular de duchene dos 3 aos 6 anos de idade há uma evolução lenta da doença após 6 anos de idade há um declínio progressivo do indivíduo devido a doença e óbito ocorrendo na segunda ou no início da terceira década ou seja ocorre por volta dessas idades ou no mais tardar no início da terceira década e essas mortes são geralmente por problemas cardiorrespiratório dado a deficiência desses músculos em fazer desempenhar suas funções o diagnóstico pode ser realizado por uma biópsia muscular que vai revelar a presença de tecido morto necrótico e um aumento uma hipertrofia das fibras musculares esqueléticas é possível diagnosticar em torno da décima semana de gestação através de estudo com DNA utilizando amostras de vilosidades coriônicas em pacientes que apresentam a deleção do gene a proteína CPK ela se encontra muito elevada em doenças musculares diversas e também a distrofina ao contrário já encontrada muito baixa no músculo então essa proteína sinase fosfática ela é encontrada elevada na distrofia muscular de Duchenne no músculo enquanto a distrofina é encontrada em baixa quantidade no músculo esquelético aqui a gente tem uma figura mostrando a proteína distrofina onde ela está na célula muscular esquelética essa proteína ajuda a manter a integridade da fibra muscular e a ausência dessa proteína leva a uma degeneração da fibra muscular a distrofina pode ser encontrada em músculo esquelético e em neurônios do córtex cerebral a distrofia muscular de Duchenne é muito semelhante a distrofia muscular de Becker no que se diz respeito a proteína distrofina então na distrofia muscular de Becker eu tenho a produção anômala ou em pouca quantidade da distrofina enquanto na distrofia muscular de Duchenne essa produção é ausente e o caráter dessas duas distrofias é recessivo a doença de caráter genético ela é degenerativa piora cada vez mais do músculo esquelético o comprometimento é grave progressivo e irreversível do músculo esquelético 50% dos membros femininos são portadores assintomáticos e nós podemos notar que há na distrofia muscular de Duchenne diminuição ou ausência de distrofina a membrana plasmática do músculo é enfraquecida há uma lesão muscular localizada existe uma pressão que leva a necrose e a laceração por causa do enfraquecimento da membrana há uma substituição por tecido cicatricial à medida que há necrose essas regiões necrosadas laceradas são substituídas por tecido cicatricial a membrana plasmática da célula muscular ela tem uma liberação anormal de cálcio e destruição das fibras musculares lembramos que o cálcio pode ser encontrado em quantidades muito pequenas no citoplasma celular o cálcio no citoplasma celular desencadeia muitas reações inclusive ele desencadeia ativa proteínas do tipo caspases e essas proteínas caspases elas degradam várias outras proteínas a destruição das fibras musculares leva a liberação de enzimas musculares como a CPK que falamos anteriormente e que podem ser detectadas através de exames específicos para tal o nível molecular e celular da distrofia muscular de Duchenne ocorre uma deleção do gene que codifica a proteína distrofina o gene está locado no braço P no braço curto do cromossomo X um terço dos novos casos de distrofia muscular de Duchenne são decorrentes de mutações novas ou seja devido a meiose distrofina a distrofina a proteína distrofina localiza-se na membrana plasmática da célula muscular e está ausente em todos os indivíduos com distrofia muscular de Duchenne e presente em pouca quantidade em indivíduos com distrofia muscular de Becker mulheres podem apresentar sinais clínicos inativação do X ou seja quais mulheres podem apresentar sinais clínicos mulheres com síndrome de Turner que tem apenas um X e portanto esse único X presente em mulheres com essa síndrome ele tem que ser ativo aqui eu deixei um quadro para você ver o padrão de herança da distrofia muscular de Duchenne quando a mãe é portadora do alelo e o pai é saudável aqui nós temos as células musculares aqui nós temos as células hipertróficas ou seja aumentadas de tamanho e aqui o cromossomo X mostrando a região em que está alocado o gene para distrofia muscular de Duchenne dois terços dessas deleções são do tipo Framer Shift o diagnóstico pode ser também através de imuno estoquímica para distrofia no qual pode ser percebido o padrão celular normal e o padrão celular para as células alteradas em distrofia muscular de Duchenne aqui nós podemos notar outras lâminas aqui as fibras atróficas ou seja menores e aqui fibras normais então você pode comparar essas fibras normais com essas fibras atróficas e por essa lâmina as fibras musculares são frágeis devido à ausência da distrofina ou pela anormalidade genética da proteína em consequência disso as fibras sofrem ruptura e essas fibras estão presas à membrana plasmática levando à necrose mesmo com o uso normal do músculo isso ocorre esta lâmina mostra a variação do diâmetro das fibras musculares aqui a gente tem células de gordura aqui a fibrose do endomício e aqui fibrose do perimício as fibras necróticas têm capacidade de regenerar-se o problema é que depois de vários ciclos de necrose e regeneração induzem a fibrose ou seja essas regiões necrosadas acabam ficando fibrosadas um tecido endurecido que perde a função tanto no peri como no endomício em alguns anos a regeneração eficiente vai diminuindo e o músculo gradualmente é substituído por tecido fibroadiposo na distrofia de duchene isto geralmente leva a morte em torno da idade de 20 anos por insuficiência respiratória homens afetados em casos de herança ligada ao X dominante homens afetados casados com mulheres normais só transmitem a doença para suas filhas por quê? porque todo homem vai passar o seu único cromossomo X para suas filhas sendo a característica dominante esse cromossomo X do homem afetado tem o alelo dominante e para a característica dominante basta a presença de um único alelo para a característica manifestar os casais de homens normais e mulheres afetadas terão filhos e filhas normais e afetados em proporções iguais você pode notar por este heredograma a frequência de mulheres afetadas em herança dominante ligada ao X é o dobro daquela de homens afetados como dito anteriormente em um heredograma você vai notar que existem muito mais mulheres afetadas quando a herança é ligada ao X e dominante do que homens e ao contrário quando é ligada ao X e recessiva os homens afetados é em quantidade muito superior ao número de mulheres afetadas essa herança dominante ligada ao X não pode ser distinguida da autossômica da herança dominante autossômica pela prole das mulheres afetadas somente pela prole dos homens afetados portanto tome nota disso herança ligada ao X dominante ocorre mais em mulheres do que em homens e aqui temos dois exemplos o raquitismo hipofosfatêmico e a incontinência pigmentar do tipo 1 ou do tipo 2 pai afetado tem 100% de filhas afetadas e nenhum filho afetado porque nenhum filho herda o cromossomo X do pai exceto em casos de aneuploidia do pai mãe afetada heterozigota tem 50% de filhos ou filhas de ambos os sexos afetados mãe afetada homozigota tem 100% dos filhos afetados 100% dos filhos e filhas afetadas O raquitismo hipofosfatêmico resistente à vitamina D tem como característica habilidade diminuída de reabsorção do fosfato filtrado retardo do crescimento ossificação anormal baixa estatura raquitismo grave como você pode notar na figura arqueamento dos membros inferiores absorção renal de fosfato ela é diminuída o fenótipo é mais suave em mulheres quando comparado a homens e aqui você pode observar nessas fotografias as pernas arqueadas de um paciente as audiografias mostrando os ossos e onde está é presente uma circunferência você pode notar lendo aqui você pode notar as alterações de cartilagem e de osso aqui pela radiografia você nota o arqueamento dos membros inferiores e essa doença pode ocorrer no gado bovino isso é bom bom para estudo em outros animais e do mesmo grupo grupo de mamíferos a incontinência pigmentar do tipo 1 ou do tipo 2 é quase letal nos homens ocorre portanto exclusivamente em mulheres exantemas vesículas e pústula na pele microcefalia e retardo mental são observados em pacientes com incontinência pigmentar lembrando que esta é uma herança ligada ao x e dominante aqui o heredograma nas mulheres afetadas provoca diversas anormalidades da pele do cabelo das unhas dentes e olhos e sistema nervoso central ou seja então essas anormalidades estão ligadas ao tecido embrionário ectoderma a incontinência pigmentar do tipo 2 também é denominada incontinência clássica está associada a mutação no gene nemo enquanto a incontinência pigmentar do tipo 1 ela é menos comum está mapeada no cromossomo X no braço P e é classificada como hipomelanose quer dizer pouca pigmentação na pele hipomelanose de Itu rearranjo resultante na deleção parcial do gene nemo aqui eu deixei umas fotos para você verificar com mais tempo sobre pacientes com incontinência pigmentar o fenótipo da síndrome do X frágil foi descrito em 1943 por Martin e Bell os afetados pela síndrome do X frágil apresentam desde dificuldade de aprendizado a retardo mental profundo aqui você tem duas fotos com duas crianças com síndrome do X frágil a principal causa ou seja o principal aspecto observado na síndrome do X frágil é um retardamento mental hereditário presente em 30% dos casos ligados ao cromossomo X uma correta identificação da desordem presente é possível apenas com teste de DNA a frequência da síndrome do X frágil é um indivíduo a cada 250 recém-nascidos do sexo masculino e essa quantidade ela essa frequência ela diminui à medida que o indivíduo tem uma idade superior aqui em recém-nascidos essa frequência em recém-nascido essas frequências em adultos e você pode observar que é um indivíduo a cada quatro mil anos do sexo masculino e um indivíduo a cada seis mil mulheres aqui eu queria dizer um indivíduo a cada quatro mil homens o quadro clínico observado são orelhas grandes em abano face alongada prognatismo e outros grande espectro de características físicas além dessas intelectuais como dificuldades de aprendizagem e problemas comportamentais presença de transtorno do deste de atenção e hiperatividade e problemas emocionais estão presentes no indivíduo com síndrome do x frágil macro orquidismo quer dizer testículo grande pitose queda das pálpebras pés planos hérnias afundamento no apêndice chifóis uma característica denominada pectus escavatum pele lisa sinusite lábios finos distúrbio do sono convulsão observado em 20% dos casos problema de visão como estrabismo observado em 30 40% dos casos e prolapso da válvula mitral observado em 50% dos indivíduos acometidos pela síndrome do x frágil molecularmente falando a a principal patógena a principal evento que leva a distrofia a síndrome do x frágil é uma mutação né que leva a expansão a repetições de nucleotídeos de citosina guanina e guanina então há uma trinca de bases nitrogenadas que são expandidas repetitivas e à medida que essas repetições aumentam elas vão desaguando na síndrome do x frágil como veremos a seguir a esse gene é codifico o gene MR FMR1 codifico uma proteína essencial para a função normal do cérebro e essa proteína ela é mais abundante em neurônios e testículos portadores da mutação no gene FMR1 mutação completa não produz essa proteína e sua ausência atrasa o desenvolvimento cognitivo o desenvolvimento dos neurônios e isso está ligado a principal característica que é a deficiência mental apresentada nesses indivíduos então aqui nós temos o gene M FMR1 e as variações do mesmo aqui nós temos uma cópia normal do gene aqui uma pré-mutação no gene no mesmo gene como você pode verificar e a medida que essas repetições de citosina guanina e guanina a medida que há uma extensão de repetições desse trio de bases nitrogenadas eu tenho uma mutação total levando o indivíduo a apresentar uma sintomatologia da síndrome do X frágil a penetrância desse gene é 80% nos homens portanto é uma penetrância incompleta e o caráter da herança é semidominante não é totalmente dominante não é dominância completa como nas doenças mendelianas aqui eu tenho uma figura do cromossomo X e destacado aqui a região do cromossomo X no braço longo onde ocorre essa expansão do gene FMRP o marcador citogenético é o Fra-X presente ou locado no cromossomo X bem na sua extremidade e esse gene Fra-X pode ser diferenciado por Fra-X E e Fra-X F 1 a cada 260 mulheres 1 a cada 260 mulheres são portadoras da premutação portanto essas mulheres não apresentam fenótipo da síndrome do X frágil mas essa premutação pode ser herdada por seus filhos e expandida levando os filhos a apresentarem a mutação expandida e consequentemente a sintomatologia do X frágil existe devido a isso um aumento no nível de metilação das citosinas nessa região do cromossomo X nota o gene FMR1 possui ortólogos e o que são genes ortólogos são os mesmos genes presentes em organismos diferentes então não é unicamente genes do homem esses genes ortólogos são genes que divergiram depois de um evento de especiação altamente conservado esses genes são altamente conservados isso quer dizer tem praticamente os mesmos aminoácidos na mesma sequência em rato são muito conservado em ratos em galo doméstico e em moscas análises da expressão desses genes nesses modelos animais principalmente ratos e moscas tem contribuído para otimizar a compreensão das funções dessa proteína correspondente e suas interações nas células a síndrome do X frágil já é revertida em ratos SXF relaciona-se à presença de uma região de fragilidade essa é uma região do cromossomo X propensa a falhas e a quebras que podem resultar na expansão de bases nitrogenadas em trios de bases nitrogenadas e essa depois essa sequência ela se divide para ser replicada levando cada vez mais ao aumento a expansão desse trio de bases nitrogenadas aqui nós temos a ilha de CPG CGG citosina guanina guanina e isso pode ser expandido e esses números mudam como veremos um pouco aqui então normal o indivíduo não apresenta sintomatologia do X frágil quando tem de 5 a 50 repetições dessas bases nitrogenadas desses trios de 50 a 200 repetições o indivíduo apresenta a pré-mutação e acima de 230 até mil repetições desse trio de bases nitrogenadas está presente a mutação e portanto espera-se que esses indivíduos com essa mutação venha apresentar o quadro conhecido pela síndrome do X frágil a nível molecular o gene FMR1 Fragile X Mental Retardation 1 o fraxa denominado apenas de fraxa está presente em 99% dos pacientes com a expansão em tandem dessa sequência de bases nitrogenadas da região 5 linha para 3 linhas do exon 1 quer dizer desse jeito eu vou encontrar a mutação em cerca de 99% dos pacientes herança dominante influenciada pelo sexo note aí que mudamos de herança agora não está mais na região única e exclusiva do cromossomo X e sim esse tipo de herança é influenciado pelo sexo esses genes portanto são autossômicos encontram em um dos 22 pares autossômicos cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais então uma dessas características é a alopécia a calvície a calvície pode ter origem em vários fatores além da influência dos hormônios dado a influência sexual em fatores como seborréia sífilis distúrbios da tireoide e outros o comportamento é diferente em cada sexo agindo como dominante em um sexo como por exemplo no sexo masculino e como recessivo no sexo feminino isso por causa da ação dos hormônios nos homens a calvície é entendida apenas como dominante mas ela é dominante tanto em fêmeas quanto em machos tanto em homens quanto em mulheres mas no sexo feminino essa calvície que é dominante ela se assemelha a uma herança recessiva porque para que a mulher venha a ser calva isso só vai acontecer se ela tiver duas cópias do alelo recessivo melhor do alelo dominante para a característica por isso as mulheres apresentam a característica mas a característica ela é como recessiva por necessitar da presença de dois alelos dominante para que a mulher venha a apresentar o fenótipo de calvície que também não é igual ao fenótipo para os homens esses genes se expressam em ambos os sexos estão em cromossomos autossômicos mas com frequências bem diferentes então só lembrando nas mulheres a calvície se comporta como recessiva mas a herança é dominante ela apenas tem um comportamento como recessivo porque uma característica recessiva quando ela se manifesta apenas na presença de seu alelo em dose dupla o alelo para a a calvície ele é dominante e ele se manifestará essa característica se manifestará nas mulheres somente quando esse alelo dominante estiver em dose dupla uma outra característica que depende também de autossomos mas influenciada pelos hormônios é a hemocromatose que ela é autossômica recessiva e influenciada pelos hormônios que é um defeito no metabolismo do ferro 2 que é bem mais comum em homens dado ao estímulo hormonal aqui eu fiz um quadro para você ver os genótipos e comparar com os respectivos fenótipos então quando o genótipo é homozigoto dominante aqui pode ser homozigoto em fêmeas e em machos porque os genes são autossômicos o homem é calvo a mulher também é calvo nessa condição eu tenho os dois sexos com o fenótipo calvície mas na condição heterozigota o homem é calvo e a mulher não é e na condição homozigota recessiva nem o homem nem a mulher são calvos a calvície pode ter outras origens como já falado anteriormente caráteres parcialmente ligado ao sexo são transmitidos autossomicamente por cromossomos autossômicos porém só se expressam em um sexo exemplo puberdade precoce limitada ao sexo masculino não penetrante em mulheres heterozigotas meninos afetados apresentam caracteres sexuais secundários e surtos de crescimento aos 4 anos de idade outro exemplo são mutações no gene do receptor de hormônio luteinizante ativa a ação sinalizadora dos receptores desses receptores mesmo na ausência do hormônio então é uma ativação constitutiva não depende da presença hormonal do estímulo hormonal genes autossômicos cujo efeito sofre influência hormonal sexual só se manifestam em um dos dois sexos podemos observar isso em gados bovino por exemplo a produção de leite só manifesta nas fêmeas ainda falando de características dominantes ligadas ao sexo temos ou melhor parcialmente ligadas ao sexo temos também o xeroderma pigmentoso e a retinite pigmentar aqui a característica é recessiva e aqui a característica é dominante lembrando que esses genes são parcialmente ligados ao sexo dada a influência hormonal mas estão presentes em cromossomos em cromossomos autossômicos aqui genes parcialmente ligados ao sexo nessas regiões de cromossomos X e Y é a herança daquele genes localizado nessas duas regiões nas regiões de homologia entre X e Y é essas regiões que tem genes para características parcialmente ligadas ao sexo essas por exemplo estes genes podem trocar-se durante o paquíteno ou seja um período da meiose 1 da prófase 1 já que esses genes se encontram nas regiões dos cromossomos sexuais que se emparelham na meiose 1 na prófase 1 o genótipo apresentado pelo macho poderá ser X azão y azão X azão y azim heterozigoto X azim y azão heterozigoto e homozigoto recessivo o mosaicismo duas ou mais linhagens celulares geneticamente diferentes devido a mutações pós-zigóticas depois do zigoto isso no mosaicismo zigótico no mosaicismo somático ou adulto mutações somáticas clone ou seja porque as células se dividem por mitose de células mutantes levando a anomalia segmentar por exemplo neurofibromatose segmentar do tipo 2 o mosaicismo germinativo um genitor não afetado não afetado transmite uma doença para os descendentes doença hereditária de novo porque o genitor não é afetado ele não tem a característica característica advém da meiose mutação em uma célula da linhagem germinativa ou precursora e por que célula germinativa porque são essas as únicas células que podem sofrer meiose atingindo uma parcela dos gametas nem todos exemplos de doença em que pode ocorrer esses mosaicismo são osteogênese imperfeita do tipo 2 hemofilias A e B e distrofia muscular de duchene genética restrita ao sexo ou holândrica presente apenas em homens estes genes estão localizados numa região do cromossomo Y portanto não está presente no cromossomo X e por isso apenas homem exibem esses genes com suas respectivas características um exemplo é a hipertricose auricular produção de pelos na auricular na orelha externa muito comum em homens indianos uma outra característica é a ictiose grave segundo alguns autores é é a presença de pelos longos endurecidos é de um o que ocorreu em um inglês edward lambert e essa característica devido à presença de pelos longos e endurecidos ficou conhecida popularmente por homem porco espinho mas este não é uma conclusão científica isso não é conclusivo agora outras coisas sim como por exemplo mutações nessa região levando a disgenésia gonadal e síndrome das células de sertoli essas sim são holândricas presente apenas no sexo masculino deleções dos fatores de asoospermia ou seja deleções faltam pedaço do cromossomo Y leva a asoospermia ausência de esperma e a consequente ausência do esperma é a infertilidade masculina padrão de herança ligada ao Y afeta a expressão de genes que codificam a formação dos testículos maioria dos genes controlam apenas a função sexual do cromossomo Y toda a prole masculina de um homem afetado também é afetada é isso que justifica o nome herança holândrica codifica uma proteína que se liga ao DNA e apenas os homens são afetados o Y como já falamos anteriormente é o menor cromossomo do cariótipo humano e é pobre em genes com cerca de 251 genes note que muda muda essa quantidade muda muito porque ainda falta estudos para melhorar otimizar esse conhecimento aqui eu tenho um gráfico que relaciona a variação no DNA do cromossomo Y com alguns continentes note que na África ocorre mais DNA no cromossomo Y que na Europa e na Europa existe uma quantidade maior de DNA no cromossomo Y que na América ou seja o cromossomo Y diminui da África para a América diminui do berço da humanidade para as Américas aqui a presença de duas figuras do cromossomo Y o cromossomo Y é um cromossomo do tipo acrocêntrico dos três tipos de cromossomos que a humanidade exibe o metacêntrico o submetacêntrico e o acrocêntrico no homem não é encontrado o cromossomo telocêntrico a síndrome de Werenwolf Wolf lobo significa lobo nós temos esse caso da hipertricose relacionada ao gene presente no cromossomo Y e isso ocorre como herança holândrica como você pode observar neste heredograma de duas famílias não é aqui as referências eu termino por aqui essa videoaula agradeço a sua presença e fique para uma próxima videoaula convidado para uma dessas aulas a e a Obrigado.